A CIDADE NO BRASIL Não é uma ideia. Não é tarde. Por favor. Mas é só por umas semanas, Kate. Isto é, eu não vou embora para sempre. Se for, melhor que seja para sempre. Eu não estarei mais aqui quando você voltar. Falo sério desta vez. Você vai resolver aqui e agora, Arnold. Ou Cavor ou eu.